Comi 3 ovos por dia, e isso aconteceu com meu corpo. Desde seu valor nutricional até suas inúmeras possibilidades culinárias, os ovos são alimentos incríveis. No vídeo de hoje você vai saber o que acontece com seu corpo se você comer 3 ovos por dia. Fique até o final e desvende todos os segredos por trás desse alimento saudável e versátil. E eu tenho certeza que o número 10 você não sabia. Número 1. Autoteor de proteínas. Os ovos são uma excelente fonte de proteínas completas, essenciais para a reparação e crescimento muscular. Os ovos são conhecidos por serem uma excelente fonte de proteína, oferecendo uma série de benefícios para a saúde. Esses alimentos são considerados uma das melhores fontes de proteína na alimentação, sendo uma opção completa e de alta qualidade. Cada ovo grande contém cerca de 6 gramas de proteína, o que representa aproximadamente 12% do valor diário recomendado. A proteína dos ovos é considerada uma proteína de alto valor biológico, o que significa que ela contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o funcionamento adequado do corpo. A proteína nos ovos desempenha um papel fundamental na construção e reparação dos tecidos, incluindo músculos, ossos, pele e cabelo. A ingestão adequada de proteína ajuda na manutenção e no crescimento muscular, sendo especialmente importante para atletas e pessoas que desejam aumentar sua massa muscular. A proteína também desempenha um papel na regulação do apetite, porque ajuda a promover a sensação de saciedade e pode auxiliar no controle do peso. Além da proteína, os ovos também fornecem outros nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A, colina e minerais como ferro e zinco. A combinação de proteína e nutrientes nos ovos contribui para a saúde óssea, a saúde ocular, a função cerebral e o sistema imunológico. Número 2. Fonte de leucina. Um aminoácido importante que desempenha um papel-chave na síntese proteica muscular. Sim, os ovos são boas fontes de leucina. A leucina é um aminoácido essencial que desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas musculares. É considerada um aminoácido de cadeia ramificada, BCAA, e é conhecida por seu papel na promoção do crescimento e reparo muscular. Os ovos são uma fonte completa de proteína, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo a leucina. Cerca de 10% da proteína dos ovos é composta por leucina. Isso torna os ovos uma opção nutritiva para atletas, fisiculturistas e qualquer pessoa que busque aumentar a síntese de proteínas musculares. A leucina presente nos ovos pode ajudar a estimular a síntese de proteínas musculares, contribuindo para a recuperação muscular depois do exercício, promovendo o crescimento e a manutenção da massa muscular. Então, incorporar ovos em uma dieta equilibrada e combiná-los com outras fontes de proteína pode ser benéfico para aqueles que buscam maximizar os efeitos da leucina e promover a saúde muscular. Número 3. Contém vitamina D Essencial para a saúde óssea e suporte ao funcionamento muscular. Os ovos são uma fonte razoável de vitamina D, mesmo que a quantidade possa variar dependendo de fatores como a alimentação das galinhas e a exposição à luz solar durante a produção dos ovos. A vitamina D é um nutriente essencial que desempenha um papel crucial na saúde óssea, no sistema imunológico e na função muscular. Ela também está envolvida em outros processos importantes no organismo. A principal fonte de vitamina D é a exposição direta da pele à luz solar. Mas os ovos podem fornecer uma quantidade moderada de vitamina D na dieta. Em média, um ovo grande contém cerca de 1 a 2 microgramas de vitamina D. É importante mencionar que a vitamina D está presente principalmente na gema do ovo. Então, aqueles que consomem apenas as claras dos ovos podem perder a fonte desse nutriente. Número 4. Baixo em calorias Uma ótima opção para manter o peso corporal enquanto se obtém nutrientes essenciais. Os ovos são relativamente baixos em calorias, principalmente quando comparados a muitos outros alimentos ricos em proteínas. Um ovo grande contém cerca de 70 a 80 calorias, a maioria das quais provém da gordura e da proteína. A quantidade de calorias em um ovo pode variar ligeiramente dependendo do seu tamanho e preparação. Por exemplo, ovos fritos podem conter um pouco mais de calorias devido ao uso de óleo ou manteiga, enquanto ovos cozidos ou mexidos podem ter um teor calórico um pouco menor. Mesmo que os ovos sejam relativamente baixos em calorias, é importante considerar o valor nutricional como um todo. Número 5. Fonte de colina Um nutriente que ajuda na função cerebral e na saúde muscular. Os ovos são uma excelente fonte de colina, que é um nutriente essencial que desempenha várias funções importantes no organismo. Ela está envolvida na síntese de fosfolipídios, que são componentes essenciais das membranas celulares. Além disso, a colina é precursora da acetilcolina, um neurotransmissor envolvido na função cerebral e na transmissão dos impulsos nervosos. Os ovos são uma das melhores fontes dietéticas de colina, principalmente na gema. A quantidade de colina pode variar, mas um ovo grande geralmente contém cerca de 150 a 200 miligramas de colina. Consumir 3 ovos todos os dias pode ajudar a atender às necessidades de colina do corpo. A colina desempenha um papel fundamental na saúde cerebral, função cognitiva, saúde cardiovascular, metabolismo lipídico e desenvolvimento fetal durante a gravidez. A deficiência de colina pode levar a problemas de saúde, como disfunção hepática, comprometimento cognitivo e distúrbios do desenvolvimento. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo, e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 6. Ricos em ácidos graxos ômega 3. Importantes para redução de inflamações e suporte à recuperação muscular. Em comparação com outros alimentos, tipo peixes gordurosos, salmão, sardinha e sementes de linhaça, os ovos geralmente contêm quantidades menores de ômega 3. Mas eles ainda podem fornecer uma pequena quantidade desse nutriente, principalmente quando vêm de galinhas alimentadas com dietas enriquecidas em ômega 3. É importante notar que a forma predominante de ômega 3 nos ovos é o ácido alfa-linolênico, que é convertido em ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa no corpo, mesmo que essa conversão seja limitada. Então, os ovos não são uma fonte eficiente de EPA e DHA, que são os ácidos graxos ômega 3 mais diretamente benéficos para a saúde. Número 7. Promovem a saciedade. Ajudam a controlar o apetite, facilitando a manutenção de uma dieta equilibrada. Os ovos são conhecidos por promover a saciedade. Existem vários fatores que contribuem para essa sensação de saciedade ao consumir ovos. Em primeiro lugar, os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade. As proteínas são nutrientes que têm um efeito satisfatório e podem ajudar a reduzir a fome. Elas têm uma digestão mais lenta em comparação com os carboidratos, o que significa que permanecem no estômago por mais tempo, proporcionando uma sensação de plenitude. Além disso, os ovos contêm gorduras saudáveis, incluindo ácidos graxos ômega 3, que também podem contribuir para a sensação de saciedade. As gorduras são digeridas lentamente e podem ajudar a retardar o esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade. Os ovos também têm um baixo índice glicêmico, o que significa que não causam um aumento acentuado nos níveis de açúcar no sangue. Alimentos com baixo índice glicêmico tendem a fornecer uma liberação mais lenta e estável de energia, o que pode ajudar a controlar o apetite e evitar picos de fome. Número 8. Ajudam na perda de gordura. Devido à alta qualidade de proteínas e à sensação de saciedade que proporcionam, Os ovos podem ser uma adição benéfica a uma dieta voltada para a perda de gordura. Existem algumas razões pelas quais os ovos podem ser úteis nesse contexto. Saciedade. Como dissemos anteriormente, os ovos são ricos em proteínas e gorduras saudáveis, o que pode ajudar a promover a sensação de saciedade e reduzir o apetite. Isso pode ser útil quando se está tentando reduzir a ingestão calórica e controlar a fome. Nutrientes essenciais. Os ovos são uma fonte nutricionalmente densa, fornecendo uma variedade de vitaminas, minerais e antioxidantes importantes. Quando se está em uma dieta de restrição calórica, garantir uma ingestão adequada de nutrientes é fundamental para manter a saúde e o bem-estar geral. Baixa caloria. Os ovos são relativamente baixos em calorias, o que significa que você pode desfrutar de uma porção satisfatória sem consumir um grande número de calorias. Isso pode facilitar o controle do consumo calórico total durante a perda de gordura. É importante lembrar que a perda de gordura acontece quando existe um déficit calórico, ou seja, quando você consome menos calorias do que queima. Os ovos, por si só, não causarão perda de gordura, mas podem ser uma opção saudável e nutritiva dentro de um plano alimentar equilibrado e combinado com um estilo de vida ativo. Número 9. Fonte de antioxidantes. Como luteína e zeaxantina, que protegem a saúde dos olhos. Mesmo que os ovos não sejam uma fonte significativa de antioxidantes em comparação com certos alimentos como frutas, legumes e nozes, eles contêm alguns antioxidantes benéficos para a saúde. Os ovos contêm antioxidantes como a vitamina E, que atua na proteção das células contra o estresse oxidativo. Número 10. Acessíveis e versáteis. Podem ser preparados de diversas maneiras, adaptando-se a qualquer dieta. Os ovos são conhecidos por serem alimentos acessíveis e versáteis. Eles estão amplamente disponíveis em todo o mundo e geralmente têm um preço acessível em comparação com muitas outras fontes de proteína. Além disso, os ovos são versáteis na culinária. Eles podem ser preparados de várias maneiras, como cozidos, fritos, mexidos, poché, omeletes e muito mais. Eles também podem ser combinados com uma variedade de ingredientes, como vegetais, queijos, ervas e especiarias, permitindo uma diversidade de sabores e preparações. A versatilidade dos ovos também se estende ao seu uso em receitas. Eles são frequentemente utilizados como ingredientes em pães, bolos, tortas, sobremesas e molhos, adicionando textura, sabor e propriedades de ligação. Número 11. Auxiliam na recuperação muscular. As proteínas dos ovos ajudam na reparação dos músculos após exercícios intensos. Os ovos podem auxiliar na recuperação muscular devido ao seu conteúdo de proteínas de alta qualidade. As proteínas são essenciais para a síntese, reparação e regeneração dos tecidos musculares danificados durante o exercício físico. Os ovos são considerados uma das melhores fontes de proteína na alimentação, fornecendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a recuperação muscular. A leucina, que falamos anteriormente, é um aminoácido de cadeia ramificada presente nos ovos. Desempenha um papel importante na ativação da síntese proteica muscular. Ao consumir ovos depois do exercício, você fornece ao seu corpo os aminoácidos necessários para a recuperação muscular. Isso facilita a reparação dos tecidos e a construção de músculos mais fortes e saudáveis. Além disso, os ovos também contêm outros nutrientes importantes para a recuperação muscular, como vitaminas do complexo B e minerais como ferro e zinco, que desempenham papéis cruciais no metabolismo energético e na função muscular. Mas é importante ressaltar que a recuperação muscular não depende só do consumo de ovos, mas também de outros fatores, como o descanso adequado, a hidratação e a variedade de nutrientes provenientes de uma dieta equilibrada. Número 12. Ajudam na absorção de nutrientes. O conteúdo de gordura saudável dos ovos ajuda na absorção de vitaminas solúveis em gordura. Mesmo que os ovos não sejam conhecidos por ajudarem diretamente na absorção de nutrientes, eles podem desempenhar um papel indireto nesse processo. Os ovos contêm gorduras saudáveis, como ácidos graxos ômega 3, que podem ajudar na absorção de certos nutrientes lipossolúveis, como as vitaminas A, D, I e K. Essas vitaminas são solúveis em gordura, o que significa que a presença de gorduras na dieta pode ajudar a melhorar sua absorção pelo organismo. Ao consumir ovos juntamente com outros alimentos ricos em vitaminas lipossolúveis, a presença das gorduras nos ovos pode facilitar a absorção desses nutrientes. Além disso, os ovos são uma fonte de colina, um nutriente essencial que desempenha um papel na síntese de fosfolipídios que são componentes estruturais das membranas celulares. Essa função da colina pode indiretamente afetar a absorção adequada de nutrientes pelas células. Mas é importante dizer que a absorção de nutrientes é um processo complexo e depende de vários fatores, incluindo a saúde geral do sistema digestivo, a digestão adequada dos alimentos e a interação com outros nutrientes e compostos presentes na dieta. Número 13. Ajudam na produção de hormônios Os ovos fornecem todos os blocos de construção necessários para a produção de hormônios, como a testosterona. As vitaminas do complexo B presentes nos ovos, como a vitamina B6, são essenciais para a produção de hormônios esteroides, como os hormônios sexuais. O zinco desempenha um papel muito importante na síntese e regulação de hormônios, incluindo os hormônios da tireoide e os hormônios sexuais. O selênio também está envolvido na produção e atividade dos hormônios da tireoide. Os ovos fornecem grandes quantidades de nutrientes que são importantes para a produção de hormônios. É importante lembrar que a produção hormonal é um processo complexo que envolve diversos fatores, incluindo a regulação do sistema endócrino. Uma dieta equilibrada, combinada com um estilo de vida saudável, é fundamental para manter a produção hormonal adequada. Número 14. Melhoram a saúde da pele Os nutrientes presentes nos ovos contribuem para a saúde e elasticidade da pele. Os ovos podem contribuir para a saúde da pele devido aos nutrientes que eles contêm. Mas é importante notar que a saúde da pele é influenciada por uma variedade de fatores, incluindo genética, estilo de vida, cuidados diários e outros aspectos da dieta. Os ovos são uma fonte de proteína, vitamina A, vitamina E, vitamina D, colina e antioxidantes, como a luteína e a zeaxantina. Esses nutrientes desempenham papéis importantes na saúde da pele. A proteína presente nos ovos é importante para a construção e reparação dos tecidos, incluindo a pele. As vitaminas A, E e D têm propriedades antioxidantes e podem ajudar a proteger a pele contra danos causados pelos radicais livres e a promover uma aparência saudável. A colina é um nutriente importante para a integridade das membranas celulares e pode ajudar a manter a função adequada das células da pele. As gemas dos ovos também contêm luteína e zeaxantina, antioxidantes que podem ajudar a proteger a pele contra danos causados pelo sol e outros estressores ambientais. Número 15. Fortalecem as unhas e cabelos. Graças ao seu alto teor de enxofre e vitaminas e minerais, os ovos podem contribuir para a saúde das unhas e cabelos, devido aos nutrientes que eles contêm. Mesmo que não haja garantia de que o consumo de ovos por si só fortalecerá as unhas e cabelos, os nutrientes presentes nos ovos podem desempenhar um papel importante na saúde geral dessas estruturas. Os ovos são uma fonte de proteína, biotina, selênio e zinco, que são nutrientes essenciais para a saúde dos cabelos e unhas. A proteína é um componente fundamental das unhas e cabelos, enquanto a biotina é conhecida por desempenhar um papel no fortalecimento e crescimento dos fios. O selênio e o zinco são minerais que ajudam a manter a saúde do couro cabeludo e das unhas. Deficiências desses nutrientes podem contribuir para problemas como unhas quebradiças e cabelos fracos. Mesmo que os ovos possam fornecer nutrientes benéficos para a saúde das unhas e cabelos, é importante ressaltar que outros fatores também influenciam sua condição, incluindo genética, cuidados diários e saúde geral. Então, é recomendado adotar uma abordagem holística para a saúde capilar e das unhas, mantendo uma dieta equilibrada e buscando orientação profissional quando necessário. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 16. Rápidos de preparar. Facilitando a aderência a um plano alimentar consistente. Os ovos são conhecidos por serem rápidos de preparar. Independentemente de como você prefere consumi-los, sejam cozidos, fritos, mexidos ou em omeletes, os ovos exigem um tempo de preparo relativamente curto em comparação com outros alimentos. Por exemplo, ovos cozidos podem ser preparados em cerca de 10 minutos, dependendo do ponto de cozimento desejado. Ovos fritos podem levar apenas alguns minutos para ficarem prontos, enquanto ovos mexidos podem ser preparados em menos de 5 minutos. Essa rapidez no preparo dos ovos os torna uma opção conveniente para refeições rápidas ou lanches, principalmente quando o tempo é limitado. Sem contar que a versatilidade dos ovos permite combiná-los com outros ingredientes para criar pratos simples e saborosos em pouco tempo. Número 17. Economicamente viáveis. Um dos alimentos com melhor custo-benefício em termos de nutrientes, por real gasto. Os ovos são considerados produtos baratos e econômicos para adicionar à dieta. Comparados a muitas outras fontes de proteína, como carnes e peixes, os ovos tendem a ser mais acessíveis em termos de preço. Eles estão disponíveis em supermercados e mercearias, e seu custo é menor em comparação com outras opções de proteína. Considerando o alto teor de proteína, nutrientes essenciais e a relação custo-benefício dos ovos, eles são uma opção econômica e acessível para adicionar à dieta, oferecendo uma fonte de proteína de qualidade a um preço acessível. Agora que você sabe o que acontece quando come 3 ovos por dia, conta pra gente nos comentários quantos ovos você come diariamente.